Ae, da hora, a menina tá porra Orra, valeu, você gostou? Obrigada Muito obrigada mesmo E a gente não toca o punk rock, sei lá o que a gente toca Mas muito obrigada pelo espaço Eu espero que vocês curtam E eu vou tocar daqui porque eu não escuto de lá Então vem aqui, a gente faz uma roda todo mundo junto Se você soubesse quem eu sou Se você soubesse como eu estou Se você soubesse quem eu sou Se você soubesse como eu estou Se você soubesse quem eu sou 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 Me entrego, me despeço do que sou Pra ser um de novo E se você soubesse quem eu sou E se você quisesse mais de mim E se você soubesse quem eu sou E se você quisesse mais de mim Eu me trago, me despeço do que sou Pra ser de nós Eu me trago, me despeço do que sou Pra ser de nós Eu me trago, me despeço do que sou Eu me trago, me despeço do que sou